Estamos com o Rodrigo pilotando as picapes aqui e ele já nos deu uma bronca. Aqui no Horário de Brasília a gente traz bastidor, inclusive sobre o Horário de Brasília. Eu queria te dizer, Renata, que nós tomamos uma bronca por não seguir o roteiro. Desculpa, Rodrigo, é assim que a gente faz, entendeu? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Agora, assunto sério.